Em São Bernardo do Campo, trabalhadores na empresa Apes Delta começaram o dia discutindo o fim da violência contra a mulher. Eles participaram da Assembleia organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC sobre a Campanha do Laço Branco, a maior iniciativa mundial voltada para o envolvimento de homens nessa questão. O sindicato aderiu à campanha que, segundo a ONU, é realizada em mais de 60 países. Ao longo deste ano, o tema violência contra as mulheres vai fazer parte de todas as assembleias realizadas pelo sindicato. Vocês que são homens, são pais, vocês vão querer que as suas filhas sofram violência? Que o cidadão lá, quando ela dizer o não, quando quiser terminar o relacionamento, se resolva na base do tiro, na base da facada? É assim que vocês querem? Esse cidadão que bate hoje, que violenta uma mulher, ele viu alguém fazendo isso, ele aprendeu, porque ninguém nasce violento. Então isso foi uma criação, um aprendizado. Então nós temos que desconstruir isso. E como é que nós desconstrói isso? Fazendo a conscientização. Em torno de 5.664 mulheres estão sendo assassinadas dentro de sua casa pelos seus parceiros. Isso dá equivalente a cada uma hora e meia uma mulher assassinada no país pelo seu parceiro dentro de casa. A importância dessa campanha é sensibilizar principalmente os homens para estar sempre junto com as mulheres, fazendo a campanha. E com certeza trazendo bons resultados aí contra a violência à mulher, porque é um tema um pouco alarmante aí, as violências acontecendo, principalmente dentro dos lares. Essa campanha estimula as mulheres a denunciar e estimula os homens a pararem de violentar as mulheres, porque é uma campanha também dos homens que estão comprometidos com essa campanha e estão fazendo diálogo no dia a dia nas fábricas. Isso é uma campanha de homens para mulheres. De 80 para cá, 91 mil mulheres foram assassinadas pelos seus parceiros estáveis. Números oficiais. É o número que chega na delegacia de polícia. Muita gente não leva o assunto. Nós queremos colaborar com o tema violência. Qual o tamanho do sindicato para discutir o tema da violência? Ninguém aqui tem porte de arma, ninguém que tem permissão de prender ninguém, é conscientizando. Então nós pegamos um pedaço do que acontece de violência no Brasil para cobrar as autoridades. Isso aqui é tão importante quanto uma reunião no Congresso Nacional. É tão importante quanto uma reunião de patrões na Fiesp, ou na Fierge, ou no banco. É importante que os homens da sociedade, da categoria, incorporem essa campanha, venham com a gente para que a gente construa um mundo bem melhor, que a gente tenha uma família, as famílias sejam mais felizes, possam desenvolver melhor e principalmente que acabe com a violência contra as mulheres.